Estamos de volta aqui na Unisul TV, canal 4 em Tubarão, canal 26 em Laguna com Unisul Comunidade, convidando a você a acompanhar também de segunda a sexta-feira às 8 da noite o programa Câmera Aberta à noite e às 23 horas o Câmera Aberta resume isso e no sábado, claro, todas as informações com o Câmera Aberta sábado a partir do meio de 30. Hoje, Unisul Comunidade Especial, 50 programas aqui na nossa Unisul TV, conversa com a turma do Grupo Pepe e continua a conversa com a doutora Deise, com o Alexandre, agora começa contigo, Alexandre. Como é que está a questão do gerenciamento costeiro das pesquisas subaquáticas? É uma coisa que você domina e tem um carinho muito grande quando fala. Bom, foi tema de uma pesquisa no nosso mestrado, a gente já conversou um pouquinho sobre esse assunto em outras oportunidades. Bom, essa pesquisa apontou que em nossa região existe um patrimônio subaquático imenso, foram mapeados cerca de 50 sítios arqueológicos subaquáticos, são sítios de embarcações, de naufrágios que remontam desde o século XV, mais ou menos. A gente está falando de uma faixa litorânea entre Laguna e Jaguaruna, porque a gente sabe que Laguna teve uma importância muito grande para essas questões portuárias. Na realidade, Laguna foi um centro econômico bastante grande no início da colonização da nossa região. Laguna era o porto e todo o complexo lagunar eram as artérias que ligavam o interior ao Rio de Janeiro, a capital. Os amigos lá de casa não estão vendo, a gente tem uma foto do Rio Tubarão aqui ao lado, aqui no estúdio, que esse Rio Tubarão foi um dos canais que levava as mercadorias, tinha um porto aqui no centro de Tubarão que levava as mercadorias até o porto de Laguna e de lá desaguava. Tinha um porto e um rio navegável. Exatamente, é navegável. A gente tinha um porto em Gravatal também, para quem não sabe, próximo onde é o posto de gasolina, lá tinha um porto antigamente, que trazia as mercadorias para cá, para Tubarão, onde Tubarão ou ia de trem ou ia em embarcação para o porto de Laguna. Então a região, ela tem um apelo ao mar muito forte. E eu acho que nada mais justo do que tentar, não digo resgatar, mas se tentar mostrar para o público esse patrimônio. Esses dias eu fui no Laguna Turchotel e todo mundo sabe que tem um navio que adernou ali. E até muito tempo atrás, poderia se observar o Mastro, e eu indicar o local, fiquei mais de meia hora tentando achar, não achei que foi nada. Mas disseram que tem que ter um olho clínico, tem que imaginar o cenário da época. E o mar também avançou muito para próximo à beira da praia. Então o navio está mais fundo. Mas se pode fazer uma expedição para tentar investigar, basculhar, alguma coisa desse tipo. O Maltese naufragou na década de 80. Na realidade ele começou, o naufrágio dele iniciou já próximo ao Cabo de Santa Marta. E ele veio adernado já com água no porão. Passou na frente ao Mar Grosso, ali próximo ao antigo calçadão, ali no centrinho do Mar Grosso de Laguna. Muito próximo à arrebentação. E ele veio encalhar, depois naufragar, ali na Praia do Gim. É um naufrágio épico para Laguna, porque muita gente lembra, algumas coisas foram escritas sobre ele. Ninguém morreu durante o naufrágio, mas sim após o naufrágio. Tiveram seis pessoas que morreram após o naufrágio. Curiosidade de mato, né? Não só curiosidade, teve em função também da empresa, e contratou algumas pessoas para tentar retirar as coisas de dentro. E ele era carregado com milho, o milho estava em processo de fermentação, onde quando abriram o porão, respiraram um gás tóxico e alificaram e morreram. É um naufrágio realmente bastante interessante. Ele é todo em ferro, então, na realidade, é por isso que tu não enxerga mais, né? Mas é tão fundo ali, é tão fundo assim. Não, não é fundo, mas ele está sendo enterrado pela areia, pela movimentação do mar. Como ele é de ferro, ele está se perdendo. Eu, na década de 90, eu via o mastro dele. Hoje, a gente realmente não consegue mais ver. Por imagem satélite, você ainda consegue ver. Você pega uma imagem satélite do Google, se tu for naquele ponto, ainda consegue enxergar o naufrágio. Mas, como esse, tem mais 40 e poucos naufrágios na nossa região. Agora, professora, a gente observa como é rica a nossa região, né? Falamos de 500 anos antes de Cristo, material arqueológico de 600 anos. Como é que consegue organizar isso tudo no Grupo EPEP? Tem um local, a comunidade pode visitar, escolas, por exemplo, podem ter curiosidade, que nos acompanham agora, escolas particulares, municipais, estaduais, de toda a nossa região, tem um local apropriado para poder visitar isso? Isso, muito mais de 500 anos, né? A gente tem Sambaquia aqui de 5 mil antes de Cristo, 3 mil antes de Cristo. Então, a gente tem aí, realmente, um parque arqueológico que envolve sítios terrestres, subaquáticos, né? De vários povos que viveram aqui. E lá no Grupo EPEP nós temos, sim, espaço, nós temos o Espaço de Educação Patrimonial do Grupo EPEP, que nós recebemos escolas, as escolas agendam, ligam para o telefone 3621-3195, conversam... Eu falo devagarinho. 3621-3195, conversam com a Bruna, e podem agendar, trazer as escolas. Nós temos aí um programa contínuo com, por exemplo, o Colégio Deon, o Deon Integral, tem duas turmas que efetivamente desenvolvem atividades arqueológicas educativas conosco. As crianças participam de várias atividades desenvolvendo arqueologia e pré-história, e várias escolas, Colégio São Judas Tadeu, Irmãs Baianas, Escola Técnica, tanto pública quanto privada. E se leva também, a equipe também pode ir nessas escolas, representar um pouco de alguma coisa? Pode, com certeza. Nós vamos também. Nós temos vários trabalhos integrados aí de ações educativas em escolas. Às vezes a escola pede, vocês podem vir uma semana, por exemplo, vai ter uma feira de ciências, vai ter uma semana cultural. O Grupep sempre participa. Muito bem. Nós fomos agora convidados para participar de uma semana, uma feira de ciências no município de Itabaí, no Rio Grande do Sul. É, próxima Canoas. É isso, então. Então a gente tem, assim, atividades educativas pelo Brasil inteiro. Que maravilha. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui e fico muito ilusão já por poder colaborar com a divulgação também do Grupep aqui na nossa universidade e na nossa TV também. Nós que agradecemos, Eduardo. Muito obrigada pela oportunidade. A gente agradece e a gente espera o convite para o centésimo programa lá. Com certeza. Não vai demorar muito. Nós ficamos por aqui com o programa Unisul Comunidade desta edição. Agradecendo também a nossa equipe técnica, a todos os cinegrafistas, a todos os nossos suíteres, também a direção da TV, aqui com a Adriana, que é parte operacional, o Gilberto Bandeira também, que nos apoia sempre, para que você, em casa, possa acompanhar o nosso, o seu Unisul Comunidade. Não esqueça, unisultv.com.br, você acompanha a nossa programação na internet e unisultv, arroba, unisul, críticas, sugestões e, claro, a sua participação. Um grande abraço e até a próxima com Unisul Comunidade, aqui na nossa Unisul TV. Um grande abraço e até a próxima com Unisul TV.